Está aqui no estúdio, é o secretário da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza, Júlio Brise. Boa noite, secretário. Bem-vindo. Secretário que é jovem também, vale ressaltar. Por que existe uma coordenadoria específica para essa parcela da população e qual a importância desse equipamento? Bom, boa noite. A juventude, na verdade, é uma parcela da população muito significativa. Nós nunca tivemos tantos jovens no Brasil como nós temos hoje. É uma política com marco legal, com idade definida, com atenção especial para essa faixa etária recente. Só tem cerca de 10, 11 anos. Então, definiu-se que no Brasil o jovem é o sujeito que tem entre 15 e 29 anos, que tem uma série de direitos e que esses direitos têm que ser garantidos. Em Fortaleza, para você ter uma ideia, a gente tem uma população estimada de quase 3 milhões de habitantes, dos quais cerca de um terço são jovens entre 15 e 29 anos. Isso é muita coisa, é muito relevante. Em algumas cidades aqui do nosso estado, como Calcaia, por exemplo, esse índice é até maior. Então, a participação do jovem na sociedade, na construção de uma sociedade mais justa, passa pela garantia, pelo entendimento e pela garantia dos direitos da nossa juventude. Secretário, qual é a principal demanda? É o ócio, é a falta de oportunidade de trabalho, quando os jovens procuram a coordenadoria, por exemplo? O que é que eles querem? Hoje, em Fortaleza, a gente tem a maior política de juventude do Brasil, maior orçamento próprio, com órgão próprio. Isso é muito importante para a gente poder recuperar um tempo perdido que não tinha essa atenção para a juventude. E isso está sendo ampliado ano a ano. A gente percebe e a gente sente na gestão que a política de juventude é um processo irreversível na cidade e que a cada ano cresce, a cada ano tem mais adesão da juventude. E a gente tem atividades em várias áreas, nas áreas educacionais, nas áreas de arte, cultura e esporte. Rede Cuca é o nosso maior projeto hoje, com três grandes equipamentos. E faremos mais três, perspectiva de começar a construção de pelo menos mais dois, ainda este ano de 2016, para poder permitir que a juventude da cidade tenha mais oportunidade de proteção social. Então, o jovem nos procura com a sua demanda. A gente tem uma pesquisa feita em 2009, que mostra os anseios do jovem, os anseios por trabalho. A gente sabe que no mundo inteiro, em Fortaleza, não é diferente. A taxa de desemprego juvenil é cerca de três vezes maior do que entre os adultos. Então, isso é uma grande demanda da juventude. Assim como esporte, como cultura, como arte. Isso é importante e essa política que é desenvolvida hoje é muito importante. E essa fase é uma fase importante, porque se define profissionalmente nessa idade, dos 15 aos 29. O Cuca tem um papel fundamental nisso, porque lá são feitas muitas capacitações, não é? Vocês acabaram de lançar, inclusive, dois editais. Um que termina amanhã a inscrição, o outro que vai até o dia 15 de abril, se eu não me engano. Falar um pouquinho sobre isso. Isso. Na política de juventude, mas na Rede Cuca como nosso maior projeto, a gente tem uma diversidade de produtos, de projetos. Às vezes, muito de acordo com a qualificação e com a especificidade da área onde o equipamento está implantado, onde ele funciona e pela demanda da juventude local, das comunidades. A gente tem aí alguns editais. Tem esse edital da Cozinha Criativa, que é um edital para a qualificação do jovem, adolescente, que vai receber uma bolsa na área de qualificação na cozinha criativa, na gastronomia, na área da alimentação, através da qualificação. É um projeto muito interessante, que vale a pena participar. A gente também tem os editais, não da Rede Cuca, mas da política geral. Os editais de protagonismo juvenil. A gente teve esse edital no ano passado, foi um sucesso. 48 projetos, R$ 1,1 milhão aplicados. E o sucesso foi tão grande que, para esse ano, a gente lançou, e até o dia 15 de abril a inscrição, R$ 1,6 milhões para projetos na área de inovação de startups, na área de esporte e saúde, na área de movimento estudantil, que é um edital inédito, e na área de cultura, que a gente também tem, para a juventude da cidade participar, mostrar o seu projeto, dizer o que quer fazer, e a Prefeitura apoia para que a própria juventude possa executar o seu projeto, o seu sonho, colocar no papel e na prática. Secretário, a TVC está mais que satisfeita com o Conexões Periféricas. A gente absorveu o Marcelo, que nasceu do projeto também, está trabalhando aqui com a gente. E a Prefeitura, ficou satisfeita com o resultado da primeira temporada e qual a expectativa para agora? Olha, o Conexões Periféricas é um projeto lindo, é um projeto muito importante, que com certeza vem nesse escopo de dar mais oportunidade para a juventude. A gente da Prefeitura é muito satisfeito, agradece a TVC, o governo, o Tibico, que é um cara genial. E essa oportunidade para os jovens é muito importante na formação deles. E também, para dar mais oportunidade, também uma visão maior e para o próprio mercado ter mais profissionais, já com experiência, porque tem a parte teórica e a parte prática. E é um enriquecimento grande para a nossa juventude. É um projeto muito bacana, muito legal e que tenho certeza que vai continuar por muito tempo formando os nossos jovens na área da comunicação. Tomara. Secretário, o pessoal de casa deve estar querendo saber como é que faz para ter acesso a todos esses programas. O que deve procurar? É muito fácil. Ele pode ir em qualquer CUCA ou na Coordenadoria de Juventude. Pode também acessar o nosso site, o site da Prefeitura de Fortaleza, na área da juventude. Fortaleza.se.gov.br deve ser barra juventude. Barra juventude. Perfeito. Tem todos os projetos, Academia Enem, Rede Cuca, Pro Jovem, todos os editais, todas as oportunidades. Entre e participe. Também tem no Facebook. No Facebook a gente mostra dia a dia a programação, mostra os vídeos, os depoimentos dos jovens. É uma programação extensa para todos os gostos. Participem, porque essa política de juventude é para o jovem, é para a cidade de Fortaleza. Para você ter ideia, a gente em 2014 conseguiu atingir cerca de 66 mil jovens só na Rede Cuca. Em 2015 a gente teve um salto para quase 90 mil jovens atendidos só na Rede Cuca. Foram quase 109 mil nas políticas todas que a Coordenadoria executa. A gente teve um crescimento de 250 mil atendimentos em 2014 para 300 mil atendimentos em 2015. É um número arredondado aí, mostrando que a política realmente é crescente, que os jovens cada vez se interessam mais porque conhecem, porque tem mais acesso e não vai parar. Na verdade, para esse ano de 2016 a gente tem muito mais coisa para apresentar. Festival de música da juventude, campeonato da juventude, várias atividades de formação, mais investimento em cultura, mais investimento em esporte e mais empoderamento dos jovens para que ele possa mostrar o seu talento. E se desenvolver como a gente e a gente transformar a sociedade. O jovem não é problema, o jovem não é o problema, o jovem é a solução da nossa cidade e do nosso país. Perfeito, a gente só tem a parabenizar pelo trabalho, secretário. Muito obrigado pela presença, viu? A gente que agradece, obrigado. Até mais.